você que gosta de uma comidinha saudável sem fritura vai simplesmente se apaixonar é uma maneira super fácil de fazer e você nem imagina do que é feito é só você seguir o vídeo e aprender e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou levar couve-flor para cozinhar. Uma pequena esclarecimento para vocês, gente. Sempre quando eu uso essa minha panela, todo mundo pensa que é uma panela de porcelana, pensam que a receita não vai dar certo porque você não tem esse tipo de panela. Eu quero só esclarecer para vocês que é uma panela de alumínio, tá? É uma panela comum de alumínio. Ela só é um pouquinho mais grossa e tem esse revestimento dessa pintura. Mas é uma panela de alumínio, tá? Então, se você não tem e pensa que não vai dar certo, não, gente. É só uma panela de alumínio. Então, agora eu vou levar a couve-flor para cozinhar até que esteja bem macia. Você também pode estar cozinhando a sua no vapor, se preferir. Depois de bem cozida, eu vou estar amassando a couve-flor. Enquanto isso, eu já te convido a se inscrever aqui no canal. Meu nome é Gisele e moro aqui nos Estados Unidos. E não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então, venha para cá e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Para sempre que eu postar alguma receitinha ou alguma novidade, você ser notificado e vir conferir junto comigo. Eu vou adorar ter sua companhia. Você é novo aqui no canal? Me deixa saber. Eu vou pessoalmente te dar as boas-vindas. Então, vamos amassar, bem amassadinha mesmo. Com um vegetal ou com uma verdurinha, a sua refeição está completa. E tem várias formas de fazer o ingrediente. Depois de bem amassada, eu vou estar acrescentando Dois ovos Páprica doce Pimenta calabresa Eu sempre falo que os temperos são a gosto. Se você não gostar de um, não precisa colocar. Cheiro verde a gosto Tempero caseiro Esse meu tempero tem receita dele aqui no canal para vocês e ele é completo. Sempre que eu uso, alguém me pergunta Você não colocou sal? Mas nesse tempero tem sal, cebola, cheiro verde Tudo! Não precisa colocar mais nada. E alho também. Aqui nesse tempero é simplesmente completo. E a receitinha tem aqui no canal Agora eu vou misturar bem Vou acrescentar uma xícara de 220 ml de farinha de rosca E novamente vou misturar bem Agora, depois de bem misturado, eu vou estar pegando porções Eu vou estar fazendo como um hambúrguer Assim mesmo, ó O tamanho vai depender do seu gosto Mas eu sempre faço do tamanho de um hambúrguer Vou passar na farinha de rosca E vou colocar na forma Então, todos que eu vou fazer, vai fazer dessa maneira Agora, depois de todos modelados e em forma Vou estar colocando um fiozinho de azeite Em cima de cada um E vou levar para assar Forno pré-aquecido 180 graus por uns 30 minutos Dependendo do forno de cada um E você vai ver que delícia que vai virar Essa gostosura É só mesmo um fiozinho E agora é aquela hora que só eu posso fazer Enquanto você não faz aí Que é de experimentar essa delícia Gente, olha que lindo que eles ficam Você pode acompanhar com homus Que é a pasta do grão de beco Que tem receitinha aqui no canal O iogurte natural Com alho, cebolinha Maionese, ketchup Com purê de batata Enfim, da maneira que você quiser Só não pode ficar com vontade e não fazer Que é um prato super simples Não tem fritura E gente, é uma delícia E agora, né Eu vou experimentar Assim, ó Olha aqui, gente Como é que fica Sequinho isso Olha Olha isso Hum Hum Olha, gente Gente, façam E vocês vão ver Não é bom Não é bom não Não é bom não É muito bom Muito bom É, Bambina É muito bom Espero muito que você tenha gostado Me deixa saber aqui nos comentários Eu vou adorar Saber a sua opinião Um beijo a todos E fiquem com Deus Hum Gente É muito bom É muito bom Hum Refeição completa E as crianças vão adorar Lula Tão É muito bom Há E as crianças vão adorar Uma